E aí galera, beleza? Olha aqui ó, então pessoal, o que que chegou aqui ó, 5 bandeiras, chegou agora, 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 antes da hora que eu ia gravar o vídeo pra vocês, o correio buzinou lá na frente lá, eu fui lá ver o que que era, era as moedas da bandeira que eu tinha comprado. E hoje temos um garimpo muito interessante, 500 reais em moedas aqui dentro pessoal, peguei ontem, não tive tempo ainda pra abrir, hoje a gente vai abrir eles, deixa eu pausar o vídeo, vou abrir e jogar aqui e vamos olhar. Então galera, são 500 reais de moedas pra garimpar galera, é bastante coisa, eu vou trazer o resultado pra vocês aqui, é um pouco pra começar a garimpar isso aqui, porque eu sei que a gente vai encontrar no meio de tanta moedinha né, então vamos lá, já trago sequência, olha aqui ó o que eu achei aqui ó, uma JK, vamos lá. Então galera, aqui está o resultado do garimpo, então aqui as moedas estão todas bonitinhas, organizadinhas, gente, pra quem vai assistir a live hoje, vai ter uma promoção com um lote desses aqui ó, pra vocês ó, só coisa boa, presta atenção na live hoje tá. E aqui está o resultado, a mais interessante foi essa aqui ó, pessoal, um Raul, sério, olha o jeito que tá essa moeda pessoal, a pessoa até que desenha bem né, então, isso aqui vai voltar pra cá, vai voltar pro montinho, vamos ver o que mais a gente tem, primeiro vou mostrar as coisas feias pra vocês aí, então olha aqui ó, 25 centavos, acho que ficou em alguma coisa molhada por um bom tempinho né, ficou feia. Também vai voltar, também vai voltar, 10 centavos e 98 gente, também não está muito bonito. Essa câmera aqui dá um bloqueio quando vai pegar foco, preciso de uma outra câmera. Tô aceitando de Natal tá. Então aqui é 10 centavos e 98, tá feio também, vou devolver pro montinho lá. O que que tem mais feio, horrível aqui pra mostrar pra vocês. 1 real 2004, muito feio, tem 1 real mais feio ainda, peraí, olha esse aqui ó. Outro dia alguém perguntou se eu coleciono essa moeda feia, não pessoal, eu separo, mostro pra vocês e pôr o largo pro mercado de novo, tá, olha aqui. Isso aqui não é só pro de metal, tá pessoal, isso aqui é uma corrosão mesmo, entrou alguma umidade por ali ó. E ela tá podre por dentro, né, vamos ser específico, olha aqui ó. Então aí está mais uma que vai voltar também. Aqui ó. 1 real feio também, bem feio gente. O material das moedas é ruim. Aqui também tem 1 real. Olha só pessoal, isso aqui eu separei por outra coisa, não sei se vocês não conseguem ver na foto. Na foto não. Olha só, pegou uma espécie de algum líquido, olha ali ó. Ela ficou bem arco-íris ó. Não sei o que que fizeram com ela, mas se fosse prata seria bem valiosa, teria uma parte no arco-íris, né. Olha aí ó. Olha aí nesse foco aí ó. Ficou bonitinho gente. Pena que é por causa de algum produto que pegou. Agora vamos ao resultado. Pera aí, deixa eu me posicionar melhor aqui, senão eu fico com dor nas costas, que acho que a idade tá chegando. Então pessoal, 25 centavos e 98, eu tirei um monte já, eu vou botar pra circulação. Isso aqui de novo, eu acho. Pegamos um beija-flor, também vai pra circulação. Que é mais um beija-flor, dois beija-flores aqui ó. Pegamos dois beija-flor, então. Essa beija-flor eu boto em circulação de novo pessoal. A não ser que alguém queira, eu vou fazer o seguinte, olha no final do vídeo fazer uma promoçãozinha com esses troços tudo aqui. Se alguém quiser, depois só chama no WhatsApp. Então, dois beija-flor. Que mais a gente teve? 50 centavos, 98. Eu vou aproveitar que tem uma luminosidade boa aqui. 50 centavos, 98. Eu vou botando pro canchinho aqui as outras. 50 centavos, 2 mil, que não tá muito bonita. A gente vai botar pra circulação, então pessoal. Não está bonita, eu vou botar pra cá, pra cá. Aqui tá de circulação. Aqui, 50 centavos, 2 mil bonita. Essa dá pra deixar separada. Aqui, essa aqui eu separei só pra mostrar pra você. Lembra que a gente tem um videozinho ali sobre... Alguém acha que isso aqui é boné e não é? Ó pessoal, isso aqui ainda não dá pra considerar um boné, tá? Vai pra circulação também. O que que a gente teve mais? A gente teve 50 anos, Banco Central. Isso aqui vocês conhecem bem. 50, 40 anos, Banco Central. Então, um casalzinho ali, ó. Só que uma está bonita, ali, está soberba praticamente. E a outra já está MBC. Tivemos dois, um real, 98, nem um 99, tá? Dois real, 98. E os bonitinhos também. E tivemos algumas moedas das... Aqui, ó. Pera aí. Um JK. Isso que eu mostrei no comecinho do vídeo, né? E achamos, então, três moedas das Olimpíadas. Gente, eu ganhei um monte de moedas já. Isso aqui que eu falei que ia fazer no final do vídeo. Então, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze reais e vinte e cinco em moeda corrente, tá? Pra quem gosta de colecionar isso aqui, pessoal. Então, ó. Tem dois beija-flor, ele praticamente flor de cunha, né? Então, ó. Tem onze reais e vinte e cinco em moeda corrente, tá? Se alguém quiser comprar, então, a promoçãozinha de Natal, ó. Onze reais e vinte e cinco em moeda corrente. Então, quinze reais leva tudo esse lotinho aqui, ó. Depois é só pagar o frete junto, tá? Quinze reais mais frete, então, leva todas as moedas aqui. Então, ó. Então, onze reais e vinte e cinco em moeda corrente. E ainda boto uma moeda de... Mais alguma coisa ali pra vocês juntos, tá? Boto mais. Olha aqui, ó. Então, pra melhorar a promoção, ó. Boto cinco centavos flor de... Um centavo flor de cunha 2004. Coloco um junto aqui. Não vou tirar do sachê pra não encostar a mão, tá? A gente tem um luvinho que a gente pega e coloca um cinco em centavo flor de cunha. Então, tudo isso por quinze reais com um centavo flor de cunha junto ainda no meio. Beleza, galera? Se alguém quiser, se não, eu vou botar pra circulação de novo, galera. Então, um grande abraço ali e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.